Hoje tem marmelada Tem cara marcada de cinza e carvão O fogo atiçando, olhinho chorando Tantando o refrão Hoje tem marmelada Tem cara marcada de cinza e carvão O fogo atiçando, olhinho chorando Tantando o refrão Fumaça pra lá, Santo Antônio pra cá Fumaça pra lá, Santo Antônio pra cá Do lado dos feios, fumaça não vai E a gente trocando Pro lado de lá O doce fermento As folhas saltando Nas pernas da gente Lampendo depressa A dor logo passa É uma briga danada Entre a bolha e a fumaça Atiça esse fogo E o fogo está baixo Uma elenha chegando Tatinha abanando E o doce encheando No fundo do tacho Atiça esse fogo E o fogo está baixo Uma elenha chegando Tatinha abanando E o doce encheando E o doce encheando E o doce encheando A gente provou Passa tudo na vida Tanta coisa esquecida E o doce mais doce Na gente ficou Passa tudo na vida Tanta coisa esquecida Mas o doce mais doce Sim, na gente ficou Passa pra lá Santo Antônio pra cá Passa pra lá Santo Antônio pra cá A gente esperando Esperando que sobre A rapa gostosa Do tacho de cobre A rapa era pouca E logo acabou Mas o gosto do doce A gente provou Passa tudo na vida Tanta coisa esquecida Doce mais doce Na gente ficou Passa tudo na vida Tanta coisa esquecida Mas o doce mais doce A gente ficou Passa pra lá Santo Antônio pra cá E a gurizada Raspou tanto Que quase furou o cacho Passa pra lá Santo Antônio pra cá